Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 24 pessoas foram presas na manhã de hoje durante uma operação da Polícia Civil. As prisões foram em várias áreas da capital. Ao todo foram expedidos 40 mandados de prisão, mas apenas 24 foram cumpridos pelos crimes de roubo, homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Isso é a continuação da nossa operação que a gente está fazendo desde o Natal, vai até o Carnaval. O nome da operação é Alegoria Proibida. De todas as prisões, 11 foram por crimes cíveis, como inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. Alguns aí são mandatos de prisão cível, que é pensão alimentícia. Então, o procedimento, se o elemento não oferece reação, a gente não algema. O caso que mais chamou a atenção foi o de José Martins dos Santos. Ele foi preso aqui na capital por um homicídio que cometeu em Rio Branco, no Acre. Os 24 presos vão ser encaminhados ao centro de detenção provisória na BR-174. O valor da cesta básica baixou ano passado, só que em dezembro teve um leve aumento e pode ficar mais caro este ano. Vai depender da oferta de alguns produtos. Quem vem à feira está em busca de economia. Esse mercado é sempre mais caro. Mesmo na feira, alguns itens estão com preços altos. E fazer as compras do mês tem sido um desafio. Lá em casa, uma cesta básica é bem alta, entendeu? Porque muita gente, então, bem gorda, mas... Passa dos 300 reais? Com certeza. A estimativa do Diese é que as famílias amazonenses gastam, em média, 347 reais com a cesta básica. Isso quem vive com até três salários mínimos. No acumulado, o valor reduziu ano passado, mas a cesta básica fechou 2017 em alta, depois de seis meses de estabilidade. Ela teve uma mudança no seu cenário, então começou agora um momento de subida. Teve uma subida de 0,52%, pequena subida, mas isso mostra uma mudança de tendência já. O tomate foi mais uma vez o vilão da cesta básica. É que a produção regional ainda é muito baixa. E boa parte do que é vendido nas feiras vem de outros estados. A farinha está mais em conta, mas não saiu da lista dos itens mais caros. A gente chegou a vender farinha aqui de 12 reais no quilo. E hoje? Olha, Vinha, hoje está metade do preço, 6 reais aqui, a grossa, mas tem farinha de 5 também. Os produtos que estão com preço elevado são o tomate, que aumentou mais de 3%, depois vem pão, farinha, óleo, feijão e açúcar. A pesquisa é feita em feiras e mercados. Ao todo, 93 comércios são consultados. O caso aconteceu na manhã de hoje dentro do laboratório do Hospital Regional Jofre Coen. A diretora do hospital, assistente social Maria Rosa, contou que teria sido questionada aos gritos pelo profissional de saúde por conta de exames que não estariam prontos. A diretora tentou amenizar a situação, porém o médico, demonstrando irritação, deixou o hospital. A princípio, circulou a informação de que a diretora teria sido agredida fisicamente, mas ela disse que a agressão foi verbal. A direção do Hospital Regional Jofre Coen, que é um dos maiores hospitais aqui da região do Baixo Amazonas, não revelou o nome do médico envolvido no episódio com a diretora do hospital. Mas o diretor clínico informou que providências foram adotadas. Naturalmente que a gente tem que conduzir por questões éticas e éticas profissionais, sempre a coisa de maneira reservada, não no sentido de ocultadas, mas no sentido de proceder de maneira parcimoniosa e equilibrada. O secretário de saúde do município, Clerto Florenz, falou sobre o episódio. Faremos um levantamento da situação realmente ocorrida e dentro daquilo que realmente for, até porque não pode ser nem para um lado nem para o outro, mas a gente vai apurar a situação e a gente vai tomar as providências que serão necessárias em relação ao caso. Agora o futebol foi apresentado na tarde de hoje, o elenco que vai defender o Nacional Futebol Clube na temporada 2018. Ao todo, 28 jogadores. As novidades por enquanto são o lateral Paulo Rocínio, os atacantes Paulinho e Rony, que vieram de times locais, o restante são contratos renovados e alguns vieram do time de base. Também tem jogador de fora, é o goleiro Douglas, que jogou em dois times de São Paulo. Temos três competições muito importantes, que é o estadual, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E o trabalho está sendo intenso, a gente está fazendo o melhor possível para poder agora, nessa temporada 2018, fazer o nosso melhor. O novo técnico Sinomar Naves também foi apresentado hoje. Nós demos continuidade ao trabalho dentro de campo, trazendo uma comissão técnica que já conversávamos há algum tempo, apesar da mudança do treinador de última hora. A filosofia mantém-se a mesma e a única coisa que mudou é que nós tiramos, saiu um treinador, voltou outro, mas não teve nenhum tipo de impacto no elenco, na comissão técnica. É tudo mantido conforme nós planejamos o ano todo. Há 15 dias da estreia do Nacional no Campeonato Amazonense de Futebol e ao mês da Copa do Brasil, a prioridade do novo técnico é intensificar os treinos, não só pelos resultados da equipe nas duas competições, mas também caso haja necessidade de mexer no elenco. Nós vamos aproveitar esse tempo que temos até a estreia para que a gente possa ajustar a equipe dentro da parte tática, dentro da parte coletiva. O primeiro jogo do Leão da Vila é dia 20 de janeiro contra o Manaus Futebol Clube pelo Estadual. Em fevereiro, o segundo contra a Ponte Preta de São Paulo pela Copa do Brasil. Agora você vai saber quais são os principais destaques do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Leio que é destaque no Em Tempo de amanhã. Investigações da chacina da Compensa não avançam. Amazonas tem a primeira colheita de soja de 2018. Sexta básica tem redução de 12% no Estado. Prefeitura liga alerta contra invasões em ano eleitoral. 2018 pode ser bom para quem busca estabilidade financeira. É que são mais de 10 concursos públicos previstos para este ano. E a maratona de estudos já começou. Na ponta da caneta, eles depositam sonhos. Toda anotação feita é importante. O desemprego e a crise financeira fizeram muita gente se dedicar ainda mais aos concursos públicos. O amazonense está acordando para os concursos públicos. Porque anteriormente ele estudava em cima da hora. A partir do momento que tinha o edital, ele começava a estudar. Agora não, está mudando. O aluno está estudando antes do edital. Ainda são poucos, mas estão estudando. Só no primeiro semestre deste ano, quatro concursos devem ser realizados. Polícia Militar, Polícia Civil, SEMED e Defensoria Pública do Estado. E isso tem lotado as salas de aula de cursos preparatórios aqui da capital. Neste curso preparatório, no centro de Manaus, os alunos têm uma carga horária de três horas de aula por dia, cinco vezes na semana. Mas para ter acesso à apostila e aos simulados, é preciso investir 300 reais. Quem é concurseiro não vê como um custo, vê como um investimento. Então você se preparar para alcançar essa meta, acaba sendo válido. É, assim como existem os concurseiros, tem também aqueles alunos que se preparam para um concurso específico. Foi o caso desta professora que vai fazer a prova da SEMED e pela primeira vez se matriculou em um curso preparatório. Apesar do pouco tempo de curso, mas o conteúdo dos professores, eles conseguem nos dar um esclarecimento. A temporada de concursos continua no segundo semestre, com as provas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público da União e SEDUC. A dica é antecipar os estudos e torcer para vir na prova o que foi visto em sala de aula. O curso faz a parte dele, o aluno tem que fazer a dele também. Não adianta ele vir aqui no curso, estudar três horas somente, chegar em casa, fechar os livros, fechar o caderno e não ter mais nenhuma participação nos seus estudos. Aí fica difícil para ele. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri